Muito bem, estamos aqui na localidade Bom Princípio, hoje a abertura do campeonato intermunicipal, um grande campeonato aqui no município de Tanque do Piauí. Estou aqui com o prefeito, prefeito municipal de Tanque, Tiel Salles, que está aqui prestigiando e também dando a força o patrocínio. Boa tarde, Tiel. Boa tarde, Ian. Boa tarde a todos que assistem esse canal que é sucesso em todo o Piauí e no Brasil por inteiro. Estamos, sim, mais uma vez, fortalecendo o esporte tanquense, dando total apoio a esse campeonato aqui do povoado Bom Princípio, que já é sucesso, já está aí na décima temporada e vem fazendo a diferença no tocante ao futebol. Tanque, através da prefeitura, através dos nossos vereadores, deputados, tem dado total apoio a esse campeonato. Nesse ano são 12 mil de premiações. Calçamos as ruas que dão acesso ao campo, melhoramos a iluminação e tenho certeza que esse ainda vai ser maior do que o do ano passado. Tinha um campeonato desse que a gente observa, atrai muitas cidades. A gente já vê que é um campeonato que está tão grande que, antes de começar, já tem várias equipes de outras cidades já perguntando se tem vaga. É verdade, aqui estão os melhores jogadores da nossa região, do Médio Parnaíba e do Centro-Sul. Os melhores jogadores participam desse torneio, então atrai as melhores equipes, consequentemente aumenta a autoestima. Os times querem participar desse campeonato. Para entrar hoje o acesso não é tão fácil, porque a disputa é muito grande. A maior parte dos times aqui da nossa região, de prestígio, os campeões municipais, todos eles querem participar, porque sabe que um time jogando no Bom Princípio é um time que se destaca em qualquer lugar. O senhor sabe também que é importante esse campeonato para a tanque do Piauí. A tanque do Piauí cresce muito com um campeonato desse na localidade. Esse campeonato mexe com a economia local. Todos os finais de semana no Bom Princípio, aqui no Bom Princípio, dá entre 1.500 e 4.000 pessoas, tranquilamente assistindo os torneios e, em sequência, participando das festividades. Então os barraqueiros, os comerciantes do povoado, a população de tanque, já se prepara para comercializar seus produtos durante esse grande campeonato. É um campeonato também que é longo, né? Vai terminar o quê? Dia 13 ou dia 20 de maio, se não me engano? 20 de maio. O campeonato se estende até o mês de maio. Faz parte da programação de esporte dentro do nosso município. Na sequência, a gente começa a realizar as outras atividades, outros torneios municipais. Mas esse campeonato aqui é quem inicia praticamente as atividades esportivas de tanque do Piauí. Tchau, para a gente finalizar, a gente observa a preocupação da prefeitura, do senhor, como gestor, que a gente vê aqui, a equipe da saúde, toda a estrutura para a organização desse campeonato, para a realização desse campeonato. Apoio total. Saúde está aqui presente. a parte de segurança pública, no nome do nosso delegado Sérgio. A Suero, que é o nosso secretário de saúde, disponibiliza uma equipe, disponibiliza uma ambulância. Está praticamente, todas as secretarias estão voltadas para esse campeonato. Porque esse campeonato não leva só o nome do povoado, Bom Princípio, mas leva o nome de tanque, né? Leva o nome da nossa população, muito bem organizada por Tico, muito bem organizado pelo nosso Oliveira, aqui, Nonato Oliveira, e toda a sua equipe. Fazendo o melhor. Então, considero aqui um dos maiores campeonatos que o estado do Piauí tem no tocante ao futebol amador. Então, é um orgulho para a gente o campeonato de tanque, por isso que a gente investe maciçamente nesse campeonato. Muito bem, Tchel. Com certeza é bom demais a gente estar aqui, mais uma vez, com o senhor aqui no município de tanque, Bom Princípio, né? E dizer que, assim, nós ficamos felizes também de estar participando de um evento grandioso desse aqui no município. Sim, sim, sim. Sejam bem-vindos, vocês que estão vindo de outros municípios. Tenho certeza que o que a gente puder fazer para melhor acolher vocês aqui, nós iremos fazer. A gente agradece, Jean, também o seu canal pela divulgação, porque eu tenho certeza que esse campeonato irá muito mais longe do que o normal, porque vocês também alcançam lugares que as nossas redes daqui municipais não alcançam, né? Então, estamos aí, de portas abertas, tanque do Piauí 2023, para poder acolher quem gosta de esporte, do melhor esporte na nossa região, através do campeonato Bom Princípio. E observa que o senhor gosta de esporte, Jean. Sim, é uma das minhas principais bandeiras. A agricultura, é lógico, né? Porque eu sou apaixonado pelo investimento na agricultura, porque acho importante, né? Para aumentar a renda dentro do nosso município, mas o esporte, ele envolve todo mundo. O esporte é o principal entendimento de um nordestino, né? Acho que todo mundo é apaixonado por esporte. Então, a gente investe maciçamente no esporte, não só no futebol, mas hoje a gente está diversificando de várias formas aí, vários esportes, ciclismo, as corridas, futebol feminino, vôleibol. Nós estamos tentando se destacar em todos os segmentos, mas o futebol ainda continua sendo o principal esporte aqui da nossa região. Muito bem, muito obrigado, Tiel. Aqui, mais uma vez, para a entrevista para o nosso canal Móble 2.0. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Tiel, para o Móble. Muito bem, galera. Estamos aqui, hoje, no Bom Princípio, abertura do campeonato intermunicipal. Estamos aqui com a galera, ganharam hoje um ponto, a galera de Cajazeiras, vermelhão de Cajazeiras. Teu nome? Meu nome é Iago. Iago. Grande jogo, né, cara? Grande jogo aí. Tempo apenas de 25 minutos, né? Ninguém quer atacar, que fica com medo de tomar o gol. Mas assim, cara, vocês aí levaram para o empate e ganharam os pênaltis. Sim, sim, com certeza. A gente sabe, é um jogo de 25 minutos, mas é um jogo justamente o tempo curto, um jogo que tem que entrar ligado, né? Porque a gente pega um gol, fica difícil para reverter a situação. Mas a gente sabe da importância desse um ponto. Inclusive, quando a gente foi campeão no campeonato de 2018, aqui do Bom Princípio, esse ponto aqui foi quem classificou a gente na fase de classificação. Então a gente sabe que é um jogo muito importante, por isso que a gente vem com força máxima. Assim, o primeiro jogo é o momento de conhecer os jogadores, né? A gente, vocês acham que tem reforço na equipe, né? É o momento de conhecer os jogadores. Acho que o próximo jogo o time está mais entrosado, a equipe é outra. Com certeza, é o primeiro jogo, a gente serve um jogo justamente para a gente manter um entrosamento no elenco. A gente tem jogador do Maranhão, tem jogador de Oeiras e, consequentemente, não é gente que está no nosso cotidiano. Então o primeiro jogo é um jogo que serve para a gente se entrosar, para na segunda partida já vir com outra pegada. Então, Iaco, o momento é agora de comemorar um ponto aí, esse ponto pode fazer a diferença na frente. Com certeza, como já falei, a gente foi campeão uma vez e a gente se classificou por esse ponto que a gente ganhou no início do campeonato. E eu tenho certeza que esse aqui vai ser crucial também para a continuação do campeonato. Aproveita, manda um abraço para a galera de Cajazeiras aí. É um abração para toda a galera de Cajazeiras, tem muita gente aqui que veio prestigiar o evento e, com certeza, agora é curtir a festa, né? Então, um abraço, Jean Guedes. Canal P.I.Mobile 2.0, siga aí, galera. Vamos junto, vai, Móveli. Estamos aqui na localidade, Bom Princípio, hoje, a abertura do campeonato intermunicipal. Primeiro jogo agora entre o Limitades e Barra da Alcântara. A equipe do Limitades venceu nas finalidades. Estou aqui com o Yuri. Yuri, grande jogo, hein, cara? Basta de muita chuva, mas grande jogo. Boa tarde, Jean, boa tarde a todos. Grande jogo, né? O público veio prestigiar esse belíssimo jogo. A chuva só veio a brilhantar o espetáculo, né? Campeonato de alto nível, regional mesmo. Bons jogadores, você viu que, apesar da chuva, mais o nível do jogo não diminuiu. O jogo continuou intenso, bom mesmo. E também parabenizar a equipe da Barra. Veio jogar, veio jogar bonito, jogou limpo, jogo tranquilo. E parabenizar também a nossa equipe, que vem feito um belíssimo trabalho, apesar de ser um recomeço ainda. Mas, começamos bem, agradecer a Deus também por estar aqui. E é isso. O ponto de Deus que quer dizer muito, quer dizer muito na reta final, né? Com certeza, Jean. Esse ponto é muito importante. Você pode observar que até os donos dos times, todos os times, sempre trazem um reforço, dois, três. Porque é de suma importância para o campeonato. Porque só são dois jogos. Você ganhou um ponto, joga pelo empate os dois. Se ganhar o outro, está classificado. Aí já é confronto direto entre os dois perdedores. Muito bem, Uro. Obrigado aí pela entrevista aí para o canal Mob 2.0. Boa sorte. Valeu, Jean. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês. Um abraço. Siga aí, galera. Piauí Mobile. Estourou, viu? Mob 2.0. Estamos aqui em Bom Princípio. Muito bem. Estamos aqui em Bom Princípio. Hoje a abertura do campeonato intermunicipal. Hoje a abertura. Já já tem céu farra para a galera curtir. Estou aqui com a... Camille. Camille. Tenho nove anos. De onde é, Camille? Do Bom Princípio. Ah, você é do Bom Princípio. E aí, gostou do jogo hoje? Amei. Amei o jogo. Gostou, né? Aham. Gostei da abertura de tudo. Eu vim falar que você gosta do nosso canal. Já segue o nosso canal? Sim. O canal está top? Sim. Muito top. Eu estou seguindo em todas as redes sociais. No TikTok, no YouTube, no Instagram. Também. E outras redes sociais, que eu não sei o nome. Facebook. Aham, Facebook também. Mas assim, você está aqui mais que? Você está aqui com a sua família? Está com quem? Com minha mãe, meu pai e minha irmã. Moram aqui também? Todo mundo, é isso? Aham. E você? Já voltou às aulas? Como é que está nas aulas? Já começou o colégio? E aí? Já comecei. Estou no quarto ano. Eu passei. Eu me comporto muito. As aulas são muito boas. Estou gostando das aulas. Está gostando? Sim. Vai ser o que quando eu crescer? Eu vou ser cirurgiã e médica. Marca aí na telinha. Vai ser cirurgiã e médica? É. Cirurgiã e médica. Nossa, que é isso? Vai ser cirurgiã e médica. Não, então, a gente está gravado aqui. E daqui a 10, 15 anos, vamos estar vendo esse vídeo. É. Pois aproveita para nós encerrar. Olha para a telinha. E manda um abraço para a galera. Para o teu pai e mamãe. Um abraço, galerinha que está assistindo aqui. Um beijo. Papai e mamãe, vai lá. Minha mãe e meu pai também mandam um abraço para a senhora, mamãe, para o senhor, também, papai, para a minha irmã também. Amam eles? Sim, eu amo de coração. Nunca vou deixar eles para trás. Eita, meu Deus do céu. Tchau. Teu nome? Camille. Ó, Camille, diretamente para o nosso canal Móble 2.0. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL